Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os novos cartões Clique com novidade. Mudaram o programa de pontos do Clique. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Oi todos inscritos do canal Alta Renda, meu nome é Aline, eu sou de Porto Alegre. Eu queria agradecer ao Leandro as dicas que ele me deu e aos cartões que eu consegui. Muito obrigada Leandro, continue assim. Gente, vocês sabem que o Itaú tem aí os seus cartões chamado Clique Internacional na versão Platinum, Mastercard e Visa. E você pode participar do programa de pontos do Clique Agora. Todas as compras que você faz, se o seu cartão participar do programa de pontos, você gasta R$3, você ganha um ponto que pode ser convertido aí por prêmios e também por companhias aéreas, por milhas, tá certo? Vamos então acompanhar os benefícios do cartão Clique do Itaú Card. Os cartões Clique tem na versão Visa e também Mastercard Platinum Internacional. O cartão pode ficar sem anuidade. Se você gastar R$100 por mês, isenta a anuidade do cartão. Ou seja, se você comprar R$1.200 no primeiro mês e parcelar em 12 parcelas de R$100, o que vale é o fechamento da fatura e não a compra em si no mês. Fechou a fatura em R$100, você isenta a anuidade do cartão. O cartão Clique agora tem pontos. R$3 gastos em compras, você ganha um ponto que pode ser trocado por produtos ou também por companhias aéreas, como eu falei pra você. Para isso, você terá que pagar uma anuidade de R$17,90 por mês e ter aí os benefícios de pontos do Clique. Isso significa que a cada R$3 gastos, você ganha um ponto. R$3 é igual a um ponto. Contrate o Itaú Card Clique com o programa de pontos durante o preenchimento da sua proposta no passo 6. Escolha o serviço, gaste R$3 e ganhe um ponto com o Clique. Com pontos e pronto, você começará a pontuar. A cada R$3 gastos, você ganha um ponto para trocar por produtos, viagens, experiência, tudo isso pagando apenas uma parcela da anuidade de R$17,90 por mês. Então, você pagaria R$17,90 por mês para ter o programa de pontos do Clique. Tá certo? Se você não quer o programa de pontos do Clique, não quer o ponto nenhum, então você pode escolher o cartão que é 100% grátis. Se você gastar R$100 por mês, você não paga nenhuma anuidade do cartão. Tá ok? Veja alguns benefícios do cartão. Desconto em cinema, 50% como Kinoplex, Itaú Espaço de Cinemas, Play Art. Desconto em loja, Magazine Luiza, Netshoes, abasteça aí. Proteção de compra, seguro de emergência médica internacional, seguro para veículos locadora, central atendimento Visa, serviço de assistência em viagem, garantia estendida original, serviço de saque emergencial, Visa Concierge, substituição emergencial do cartão, Visa Luxor Hotel Collection, Free Valet Restaurante, Free Valet Shopping, e outros mais benefícios junto aos cartões Visa. E os cartões Mastercard também têm todos esses benefícios, conforme eu estou mostrando na tela do vídeo. A anuidade do cartão Clique, caso você não atinja R$100 por mês, é R$9,90. Então, a anuidade do cartão Clique, quando você não atingiu R$100 por mês, é de R$9,90. Então, se você ficar um ano sem gastar R$100, vai pagar apenas R$9,90 ao mês. É o valor da anuidade dividido em 12 parcelas de R$9,90. Portanto, a novidade do cartão Clique do Itaú é o programa de pontos que mudou. Acaba sendo um dos melhores programas de pontos do banco, junto com o do Pão de Açúcar também, que é 1 por 1, o Clique é 3 por 1. Então, R$3,00 1 ponto, o do Pão de Açúcar é R$1,00 1 ponto. Então, acaba sendo um ótimo programa também, porque o dólar nas alturas, o plano em real, é muito melhor. Então, acaba aqui esse cartão sendo um ótimo cartão, inclusive, para quem usa e usa bastante em viagens. Pois o Visa, por exemplo, você tem todo o serviço que eu acabei de falar, como garante estendida, seguro de preço de compra, seguro de viagem, tratado de xerrim e outros mais benefícios junto ao seu Visa Platinum, ok? Então, tem a bandeira Master e a bandeira Visa. Então, você escolhe a melhor, tá? Que você acha que é importante para você. As duas bandeiras têm bons benefícios. O Visa Platinum superior junto ao cartão Clique Itaú Card, com todos esses benefícios que eu falei para vocês, junto ao Itaú Card, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Hermerson Dias, meu amigo, um grande abraço. Antônio Augusto Pizzolato, um grande abraço, meu amigo, novo membro do canal. Victor Hugo, um grande abraço, meu irmão. Renato César Silva, um grande abraço. Matheus Almeida, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fica com Deus. Tchau.